Cantando eu digo boa noite, sem fazer separação Com essa viola domino, é a minha saudação E comigo não tem grilo, pra cantar na trovação Vocês queiram que não queiram, vou carregar essa bandeira Aqui tá Moacir Siqueira, homem pra qualquer paixão Até eu vou virar pra trás, se você der permissão Tira o chapéu, faço o sinai, que é da minha religião Pra me louvar, exaltar, me dê a bênção, santa mão Meu bom Jesus de Pirapora, o que eu vou dizer agora As senhoras e senhora, que linda preparação Também que viva Santo Antônio, também viva São João São Lourenço é contra o fogo, e São Dimo pão ladrão E quem deu pouso a Jesus Cristo, carregou com as próprias mãos E pela noiva da colina, já falei da lei divina Viva Santa Catarina, também viva São Sebastião